Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise, trabalho com a Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo uma mensagem da Cigana para você. É uma mensagem para a sua vida profissional, tá? De repente você está aí querendo saber se você vai ser promovido ou se você vai passar na sua entrevista de emprego ou se você vai mudar de emprego. Então vamos ver qual a mensagem que a Cigana traz para você aqui em três cartas. Vamos ver o que a Cigana traz mensagem para você para a vida profissional, tá? Vamos espalhar as cartas aqui para tirar três cartas, tá? Então vamos lá. Vamos tirar a primeira carta. Carta de número 1. Carta de número 1. Carta de número 1. Agora vamos para a carta de número 2. Carta de número 2. E a última carta, a carta de número 3. Carta de número 3. Vamos saber qual a mensagem a Cigana traz para você. A Cigana traz para você. Então escolha a sua carta. Número 1, Número 2 ou Número 3. Se concentre. Número 1, Número 2 ou Número 3. Vamos saber qual a mensagem sairá para você. Já escolheram? Número 1, Número 2 ou Número 3. Então vamos lá. Para você que escolheu a carta de número 1. Vamos saber qual foi a mensagem que saiu para a carta de número 1. Carta de número 1 saiu a carta do chicote. A carta do chicote mostra que a sua vida está um pouco amarrada, tá? Representa aí que existe muita inveja no seu caminho e é por isso que as oportunidades não estão surgindo para você, tá? É uma carta negativa. Eu considero como uma carta negativa, tá? É uma carta que amarra a vida da pessoa. Então não é uma carta muito bacana, tá? Representa uma carta negativa. As coisas estão muito amarradas, você não está conseguindo andar, caminhar, você não está conseguindo se promover aonde você está ou até mesmo você está procurando trabalho e você não está conseguindo e você não sabe por quê. Representa que tem muita inveja no seu caminho. Representa também trabalho de magia, tá? E às vezes até a própria inveja é pior do que um trabalho feito, né? É pior do que um trabalho de magia. Então cuidado aí com amizades erradas. Não conte tudo para todo mundo para que a sua vida venha florescer. Tome um banho de ervas do pescoço para baixo, tá? Toma um banho de... Se você é mulher, toma um banho de alfazema, coloca umas gotinhas de alfazema e joga na água, tá? E joga do pescoço para baixo para abrir os seus caminhos. Se você é homem, toma um banho de manjericão, compra um manjericão, coloca, faz um chá, deixa esfriar e joga do pescoço para baixo para melhorar a sua energia e abrir os seus caminhos, tá bom? Para você que escolheu a carta de número 1. Quando você toma esse banho? Quando você desejar e o que você faz depois? Não precisa cender vela, não precisa fazer nada. Simplesmente tome esse banho quando você achar que a sua energia está ruim, que você precisa melhorar a sua energia, tá? Para você que escolheu a carta de número 1. Essa carta não é muito positiva, é uma carta que representa aí algo pesado na sua vida, algo que está atrapalhando os seus caminhos. Agora vamos para a carta de número 2. Carta de número 2 saiu a carta da sorte, a carta das estrelas. A carta 16 representa um período de sorte que você vai passar na sua vida profissional, é um momento ideal para você realizar todos os seus projetos. Boa sorte para você que escolheu a carta de número 2. É uma carta positiva e representa sucesso na sua vida. Agora vamos para a carta de número 3. Carta de número 3. Saiu a carta dos pássaros. A carta dos pássaros é uma carta positiva, representa parceria. De repente você vai fazer uma parceria, tá? Uma parceria profissional. É algo aí, ou então você vai trabalhar em conjunto aí com alguém no seu trabalho, tá? Vai aparecer um trabalho em grupo para você e você vai desenvolver esse projeto aí com outras pessoas. Você vai trabalhar numa equipe, tá? E vai ser algo muito positivo, representa um sim. Se você pensou em relação a uma entrevista, representa sucesso, tá? Representa a realização. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo!